Hoje nós vamos ver como trabalhar com o Google Calendar. Depois que você está na sua conta de e-mail, é só acessar o Calendar nessa barra superior e ele vai entrar para o seu calendário. No calendário a gente tem aqui o seu calendário e os outros calendários. No caso, eu já tenho o calendário de mais uma pessoa. Quando eu clico em cima, esse calendário passa a existir. E dependendo da configuração dessa pessoa, esse calendário vai estar ou com o nome da atividade que essa pessoa tem mesmo, ou como ocupado e livre. No caso aqui, essa pessoa configurou só como ocupado e livre. Agora eu vou fazer o convite para uma outra pessoa para que eu possa acessar o calendário dela e ela é o meu. Eu vou convidar o Marcos e mandei o convite para ele. Nesse momento, ele provavelmente vai receber um e-mail perguntando da possibilidade de liberação da conta, a agenda dele. Então, se eu clicar aqui em cima, a agenda dele desaparece. A outra também. E se eu clicar aqui em cima, elas voltam a aparecer. Quero marcar uma reunião com ele. Eu posso fazer uma diferença de cor aqui no nome dele para ficar mais fácil de diferenciar a agenda dele da minha. Só vir aqui na flecha do canto e alterar. E assim, fazer opções de configurações também da agenda dele para mim. E no momento em que eu quero colocar a reunião, vamos dizer que para as 11 horas da manhã da terça-feira, eu coloco aqui, reunião com o Marcos. E posso ou criar evento ou editar o evento. Nesse momento, eu vou querer editar. Vamos dizer que essa reunião vai ter uma hora e meia de duração. Eu posso colocar esse compromisso repetindo para todos os dias. Ou que ele tenha uma sequência de repetição. Ah, uma vez por semana, duas vezes por semana. E fazer aqui as configurações. E eu posso convidar ele para essa minha reunião. Então, no momento em que eu salvar esse meu evento, ele vai perguntar se eu quero mandar as configurações, o convite. Nesse momento, o convite foi para o Marcos. E daí ele vai abrir o e-mail dele. Vai ter perguntando se ele quer participar sim, não. Ou talvez desse compromisso. Ele respondendo que sim. Eu vou receber a confirmação dele. Dizendo que ele aceitou participar dessa minha reunião. Se ele não aceitou, também vai aparecer aqui que ele não aceitou. E assim por diante. Bom pessoal, é assim que funciona o calendar. De forma simplificada. Claro que eu posso ter diferentes visualizações. Eu posso ter visualização do dia, da semana, do mês. Ou de sete dias apenas. E daí é assim que nós marcamos as agendas. Uma coisa que é bem importante ressaltar é que sempre deixar bem colocado quais são os teus horários. Deixar bem feito as configurações da tua agenda. Porque principalmente do horário. Para que todas as agendas, mesmo as pessoas em diferentes locais do mundo, possam estar sincronizadas de uma forma adequada. Muito obrigada. Até breve.